Fala pessoal, o mercado testemunhou no mês passado uma decisão que abalou a indústria do multinível brasileiro. O casal Douglas Neves e Thalita, após longos anos na Rinodê e uma trajetória de muito sucesso, decidiu encarar novos desafios e escolheram a segurança, a credibilidade, a transparência e rentabilidade da Jean-Rosé como nova casa. Incrivelmente, em apenas 30 dias de trabalho, o casal chegou à graduação de duplo diamante na Jean-Rosé, com dois diamantes na equipe e mais 50 novos graduados na operação, em um time com mais de 500 novos cadastrados. O sucesso foi tanto que a franquia de Juiz de Fora se destacou como uma das principais do mês e comprovando o que já dissemos aqui no canal há algum tempo. A Jean-Rosé é uma das principais empresas em rentabilidade, crescimento, sustentabilidade e transparência. No primeiro mês, o casal compartilha que os bônus vieram acima de R$ 16 mil, fora os ganhos que tiveram pela franquia e ainda garantiram a viagem para o cruzeiro que acontece em março ou abril de 2024 e ainda somam mais de 50% dos pontos para o segundo cruzeiro da empresa, pois na Jean-Rosé é assim. O plano foi desenhado para todos ganharem viagens independente do PIN, pois a pontuação acumula. Em um evento marcante neste último final de semana, o casal pôde sentir um pequeno gosto do que é ser Jean-Rosé. E você, tá esperando o que para conhecer mais dessa oportunidade e ainda ter acesso a uma estratégia única que o casal Douglas e Thalita usaram para chegar a duplo diamante em apenas 30 dias na Jean-Rosé? Clique agora mesmo no link abaixo na descrição deste vídeo ou chame-os no Instagram e no feed e comece agora mesmo em uma equipe que mostrou para o que veio. É a sua chance de mudar de vida na Jean-Rosé. Em breve voltamos com mais notícias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!